Galera, beleza? Professores Barros, pra quem tá acompanhando o canal agora, né, eu sigo sempre uma ordem lógica, tá, sobre as dicas. Por exemplo, postei uma dica agora recente, dica 1, sobre o trabalho do preso. Essa é a dica 2, então volta e vê a dica 1 também, beleza? Vamos lá, qual é a natureza jurídica do trabalho do preso? A doutrina é pacífica no sentido de que o trabalho do preso tem natureza híbrida, mista, de direito e dever. Direito porque está previsto o rol do artigo 41 da lei de execução penal e dever porque está previsto também no artigo 39 da lei de execução penal. Como direito, ele trabalhando, ele tem outros bônus, né, referentes ao trabalho, como por exemplo, remuneração, a sua remissão, a jornada de trabalho não inferior a 6, não superior a 8 horas. E como dever, se ele descumprir de forma injustificada o dever de trabalhar, ele comete falta grave. Portanto, o trabalho do preso direito gera alguns benefícios e dever. E a recusa do dever comete falta grave, ele pratica falta grave. Lembrando que o trabalho do preso só é obrigatório para o preso condenado. O preso provisório, ao preso provisório, é facultativo. Se o preso provisório optar pelo trabalho, este só será executado no interior do estabelecimento. O artigo 200 da lei de execução penal traz também uma faculdade para o preso político, tá? O preso político tem a opção de trabalhar. Resumindo, trabalho do preso, direito, dever. A recusa do dever configura falta grave, tá? Falta grave. A obrigação de trabalho só se destina ao preso condenado. O preso provisório e o preso político não são obrigados. O preso provisório, se optar pelo trabalho, só será executado no interior do estabelecimento. Beleza? Dica 2, tá? Valeu, tamo junto.